É muito importante, daí sim, aí eu fico como você quer, sem maquiagem, sem nada. Eu tenho que aproximar o polo, é um polo lindo, é um patricinho. Tá bom. Ah, qual é o amor que você quer? Tem que ser bem negociado, né? Tem. É só até que eu sei negociado. E pior, que comigo, muito fácil negociar comigo. Muito fácil. É fácil? Muito. Por quê? Não, porque pra mim... Não, não é. Pra mim, às vezes, as coisas me contentam muito com... Pouco. Pouco. Eu só tô aqui. Não que eu diga assim, não tô aqui, não tô aqui também, mas... Sim. É. Aquele que veio uma vez, de limão, nunca mais veio, né? Aquele que veio... Não é de limão. Aquele do lá que veio... Tá lá, olhando. Não. Não lembro que era... Era um mousse. Era tipo de mousse, assim, de... Merengue. De merengue. Ah, tá bom. Com 10 quilos a menos. É, acabou. É bom. E eu com 10 quilos a mais. Tão limpo. É, acredito. Ó. O que é que tu queres ver, mano? É isso, tí. Pode ser esse, Luka. Olha, gata. Gata. Vai parecer tipo ice skating. I love you. Vamos ver aquela música dos grandes. Welcome to the jungle. Agora já não é mais, né? Esses comentários não estão nos seus comentários, tá? Ah, eu quero queijo. Boa. Você quer, tá? Colocar em cima até do piru. Ah, olha, piru. Então quer que eu pôr aqui no meu esclarejo? Não derrete. Se derrete todo. E o meu quer um também, cara? Queijo derretido em cima? Olha, tá aqui, piru. Eu vou pôr aqui mais bicho. Tá, põe. Não quer um também? Não. Tem. Olha, mas eu quero o mais pequeninho. Eu também. Queres o mais pequeninho? É, porque eu já vou comer tosta. Espera aí. Má, fai, dá. Tem que escutar à medida, senhora. Vais comer uma taça grande ou das pequenitas? Grande. Grande? É isso, cara. Agora vou te levar a crer. Obrigada, cara. Não. De nada, cara. Desculpa, quero aqui. Eu vou comer rápido. Eu vou levar o seu banho no céu. Uhum. Fala melhor. Fala. Fala muito difícil. Fala café. Fala café. Quer dizer, eu ainda tenho um pés. Faz tudo já. Eu quero fazer o pés lá fora, né? Ela fez, sabe o que ela fez? Se tirou tudo. Ela fez aqui também. Essa é a minha paradinha. Aqui não precisa. Então, será que ele faz assim? Eu vou deixar aqui. Só deixei aqui um pouquinho. Não sou eu, Gato. Eu sei. Eu sei. Entendi. Eu sei. Você me putz, né? Você me dá criança. É que eu tô muito feia. Três, três. Nem apareceu. Pessoal, aqui brocozinhos. Essa música é de cada manhã. Brócozinhos para o pessoal. Tu não vais comer? Eu vou. Eu que não mando a brócozinhos. Ah, brócozinhos. Só cozidos. Só cozidos. Portanto, tem que temperar. Então é, um para ti é este, né? Para mim, um pequeno também. Mas tem que ser bem passado. É? Bem passado. É. O meu é bem passado também. Não foi colocado o sal na sopa, mas nem parece. Tá bom? É. Olha, eu coloquei os brocozinhos. O sal deve ser do quê? Do bacon. Ah, é. O bacon dá sempre... Dá sabor. Uhum. Eu gosto tanto de verdes. Eu queria ter sido fácil. Sabes que a melhor alimentação é que tem cor. É. Verdes, vermelhos e... Como a fruta, né? Uhum.